para que a gente possa trocar bastante informação. Eu selecionei aqui mais que 20 tipos de formas da gente vender. O que eu defendo muito? Eu defendo que todas nós tenhamos todos os meses pelo menos cinco formas de vender. Me ajuda a avisar nos grupos que a gente começou, gente. Eu defendo que a gente tenha pelo menos cinco formas de vender. Por que eu defendo isso? Porque se eu só vendo de um jeito, eu vou atingir somente aquele público X. Se eu vendo de dois jeitos, eu atinjo o público X e Y. Entendeu? Enfim, gente, a gente vai ter essa possibilidade de expandir as formas de vender, inclusive para que a gente possa atingir clientes diferentes. Então, quero fazer os combinados aqui com vocês. atenção integral aqui, papel e caneta na mão, tá? E quem quiser, abre a câmera, tá? Para que a gente tenha ainda mais conexão. E de toda forma, o chat está aqui à disposição. Vocês podem falar no chat aqui o tempo todo. Então, vamos lá. Vamos começar pelas vendas online, tá? Em relação à venda online, o primeiro quesito aqui que nós temos é a venda por meio do Instagram e do Facebook. Então, pensando em redes sociais como um todo, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Criar conteúdo, um conteúdo visual atraente para o seu público, né? Tutoriais aí de maquiagem e também dicas de cuidados com a pele. Então, vocês têm o queijo e a faca nesse momento que a gente está lançando uma linha nova de cuidados com a pele. Todo mundo deveria fazer um videozinho de cuidados com a pele. Vocês viram que eu já fiz logo no começo para vocês um videozinho que eu nem apareço nesse videozinho. justamente para enquanto vocês não tiverem o de vocês, vocês divulgarem aquele que eu fiz. Então, não tem rosto, não tem nada. Só tem eu falando dos produtos e apresentando os produtos. Então, utilize isso para os seus clientes, tá? Tatiana, vale a pena eu fazer o meu? Sempre vale. O cliente, ele quer ver muito mais você do que qualquer outra pessoa. Mesmo que fosse uma modelo. Ai, a modelo é tão linda, ela é tão maravilhosa. Mesmo assim, o cliente prefere ver você do que a modelo linda, maravilhosa, porque você vai conectar muito mais com ele, tá? Outro ponto para vocês utilizarem. Usarem Reels, usarem Stories e usarem status do WhatsApp para buscar engajamento do seu público. Então, assim, gente, saiba que quando você engaja, o outro vai engajar com você também. Então, você pode combinar entre vocês, amigas de uma mesma unidade. Olha, gente, postei lá, comenta, né? Eu, olha, sempre que vocês comentam algum post meu, eu entro lá para ver o post de vocês, porque aí eu vejo o que vocês estão postando, também comento. Então, assim, a gente vai conectando uma com a outra. Então, é sempre um ganha-ganha para todo mundo, tá? Porque, às vezes, tem gente que fala assim, ah, eu só olho a rede social, eu não comento de ninguém. Aí também ninguém comenta o seu, minha filha. Tá? Então, é uma troca. E você pode fazer isso com as próprias pessoas que você tem mais amizade dentro da própria, da tua própria unidade. Tá? Exato. É uma rede de relacionamento. Então, você precisa, né? Você não tem que estar ali isolada. Se você não engaja com ninguém, ninguém vai engajar com você também, tá? E por que eu falo isso? Porque, às vezes, eu vejo pessoas que falam assim para mim, ah, eu estou quietinha, mas eu estou vendo. Não, minha filha, não fica tão quietinha, não. Você precisa aparecer, você precisa comunicar, você precisa interagir, porque aí você também vai ter bastante gente interagindo com você, tá? Então, o primeiro ponto são as redes sociais, que eu não vou ficar batendo muito nessa tecla, porque vocês já tiveram muitas aulas a respeito disso, tá? Mas esse é um ponto importante. Outra coisa, dentro da rede social, fazer live. Por que live? Porque live é a live, né, que acontece ao vivo, né? Então, live, a ideia da live é uma interação ali ao vivo. Ela é muito interessante para as pessoas conectarem com você e para você conectar com as pessoas. Então, essas lives, elas servem para você falar da oportunidade, elas servem, como a gente está falando de venda, para você falar do produto, para você compartilhar dica de beleza, para você interagir com o teu público. Então, você pode fazer uma live falando dessa nova linha de cuidados com a pele Mary Kay, por que não, né? Aqui, eu estou falando para vocês. Vocês são consultoras, eu mesma posso. Amanhã, eu vou pegar um monte de informação da própria Mary Kay, que não está no sistema, porque a gente vai ter, com certeza, o Pink Day vai ser todo voltado para esse novo lançamento. E eu posso pegar aí as informações e trazer para uma live. Então, a live é para quem? É só para você, consultora? Não, é para a tua cliente. Mas você pode fazer isso também, né? Com certeza, o teu cliente vai amar a sua própria live. Ele vai conectar, ele vai interagir com você, tá? Então, a live, ela serve para isso. Vocês veem que toda semana eu faço live. Amanhã não vai ter, porque a gente vai estar no Pink Day. Mas toda semana eu faço uma live, tá? É porque eu gosto de aparecer. Não, não é nada disso, mas é para buscar essa interação, para buscar essa relação. Então, você, consultora, também precisa fazer isso, tá? Na tua rede social. Eu vejo a Cecília aqui, que é da minha unidade, super corajosa, né? Fizemos o curso aí. Ela fez o curso, inclusive, para aprender a fazer um pouco mais disso. Assim, tudo que eu faço e tudo que eu coloco em prática, ela vai lá e faz também. Ela está sempre, né? Impulsionando aí o negócio dela. Isso melhorou muito, né? A aparição dela nas redes sociais, o engajamento dela, as vendas dela. Então, enfim, gente, a gente precisa fazer isso, tá? Segundo ponto. Um segundo ponto é fazer marketplace, né? O que é o marketplace? Fazer vendas online. A gente pode fazer isso no Mercado Livre ou na Shopee? Não. Não podemos. É proibido. Mas a gente pode fazer isso pelo Mary Kay 1 Click. Então, se você já tem a possibilidade de ter o Mary Kay 1 Click e ainda não fez o teu cadastro, faça. Se você não está no Círculo Rosa e não tinha ainda a possibilidade de ter o Mary Kay 1 Click, a partir de outubro você vai poder ter acesso ao Mary Kay 1 Click. Então, esteja pronta para a Mary Kay mandar esse link e você fazer esse cadastro. É rápido, é fácil, é simples e se você tiver dificuldade, a sua diretora está PHD nisso, tá? E se a sua diretora não estiver, ela vai falar comigo porque eu estou PHD nisso, porque eu ajustei um monte de lojas das consultoras do meu time. Por quê? Porque é uma vantagem para a gente. Pega esse link e manda para as pessoas e vai fazer a tua venda. Não tem mais como a gente fugir da venda online, tá? Mais de 60% dos consumidores aqui no Brasil preferem comprar online do que presencial. Então, você percebe que mais da metade da população brasileira hoje prefere comprar online do que presencial. Então, não tem como a gente fugir do marketplace, que para a gente é o Mary Kay 1 Click. E sim, você pode trabalhar com tráfego, você pode divulgar, você pode colocar o teu link nas suas redes sociais, nos seus cartões, você pode fazer com ele aquilo que você quiser fazer, tá? Dá para você fazer, quando a gente fala de tráfego pago, dá para você, inclusive, impulsionar, e quem faz muito isso aqui é a Karina, ela impulsiona o próprio status do WhatsApp dela. E ela falou que ela tem venda fazendo isso, então é possível tudo isso, tá? Outra coisa online ainda, canal no YouTube, né? Então, é uma ideia também para vocês terem um canal no YouTube para falarem de maquiagem, para falarem de cuidados com a pele, para falarem dos produtos, para fazerem as suas vendas, e no YouTube incluir link aí para comprar os produtos. Então, eu apresento e tenho ali o meu link, caso a pessoa queira comprar o produto, tá? Outro ponto ainda online, e-mail marketing, né? Então, assim, eu sei que muitas de vocês não usam mais e-mail, mas tem muita gente ainda que usa e-mail, sim. E se vocês olharem os e-mails de vocês, gente, quantos e-mails que nós temos lá das pessoas... Eu não estou conseguindo mutar aqui ninguém. Quantos e-mails nós temos lá que a gente recebe das empresas, né? Tudo quanto a empresa manda, é companhia aérea, é loja de sapato, é todo lugar que você vai, as pessoas pedem o teu e-mail. Isso é e-mail marketing, tá? Então, você também pode utilizar o e-mail. Pessoas que trabalham fora, pessoas que trabalham em empresa, elas acessam o e-mail, gente, tá? O oficial de qualquer empresa é o e-mail. Vocês não tenham dúvida disso. Eu mesma, quando eu vou me reportar à Mary Kay, qualquer coisa eu não posso mandar pelo WhatsApp. Ah, eu tenho que mandar via e-mail. Esse é o meu canal oficial com a empresa. Hoje, eles têm até uma forma de mandar e-mail pelo próprio em sintonia, né? Para nós nacionais, eu penso que para vocês, em breve, vocês vão ter também. Então, a gente manda um e-mail pelo próprio em sintonia. Mas, ainda assim, dentro do sistema, né? Mas eu não preciso mandar para a Mary Kay. Mas tem tanta empresa que faz isso. Pensa aí, né? A tua cliente. Então, o e-mail marketing é uma ideia também para você, tá? Outra coisa, ainda pensando em trabalho online, parcerias com influenciadores. E eu não estou falando que tem que ser um influenciador gigantesco. Às vezes, pequenos influenciadores da sua região, do seu bairro. Então, buscar fazer parceria, né? Então, olha, eu vou te dar um batom, eu vou te emprestar essa linha, eu vou te dar um desconto, eu vou te dar produtos pelo valor de custo. Eu não sei, né? Você vai buscar... Às vezes, você mesmo conhece influenciadores, né? Está tão na moda isso. Então, assim, buscar essas parcerias com essas pessoas. Pessoas que façam sentido para vocês. Pessoas que conectem com vocês. Pessoas que conectem com a marca. Então, essa também é uma ideia. Eu gosto muito de usar mesmo as suas amigas. Eu gosto muito... As suas amigas podem ser suas influenciadoras. Exatamente. Eu gosto muito de usar a minha filha Rebeca, né? Para fazer alguns vídeos. Por quê? Porque ela é mais jovem. Então, ela vai conectar com o público que eu não estou conectando. Eu gosto de, às vezes, fazer alguns vídeos com a Bruna. Por quê? Porque a Bruna... Uma, porque ela ama, né? E ela pede. Mas ela também vai acabar atraindo e chamando a atenção de mamães, né? De mamães. De pessoas que acham... Ai, que fofa! Então, talvez eu não consiga chamar a atenção. Então, você pode fazer, né? Com a tua sobrinha. Você pode fazer com uma irmã. Você pode fazer com uma amiga que é belíssima, né? Então, às vezes, eu tenho uma amiga que é belíssima. E ela vai chamar uma super atenção. Então, pronto, gente. Eu já pensei aqui em fazer uma sessão e filmar com as teens. Pegar minhas sobrinhas. Então, vamos... Eu estou só esperando chegar uma frasqueira que a Mary Kay vai mandar. Uma lancheirinha. Para fazer isso. Então, eu vou juntar as teens aqui na minha casa. Vou fazer uma sessão com as teens. Entendeu? E aí, vou filmar e vou fazer um Reels de uma sessão com as teens. Então, assim, gente. É isso. É pensar o que vocês podem fazer, tá? Para chamar a atenção. E essa ideia que a Aline falou, ela tem razão. Então, às vezes, a minha influenciadora é aquela minha amiga, né? Ela tem um pouquinho mais de seguidores. Ela é uma pessoa que... As pessoas gostam... Ela se arruma bastante. As pessoas... Ela chama a atenção das pessoas. Enfim, gente. A gente tem essas pessoas. A gente tem essas amigas. Sem dúvida alguma. Então, vamos buscar aí essas ideias. E trazer essas pessoas para compartilhar com a gente aí... Das suas habilidades de influência, tá? Vamos lá. Então, em relação ao online, o que mais que nós temos? A gente tem o Skin Analyzer, tá? Que, às vezes, eu estou subutilizando e ele já está atualizado com essa nova linha, inclusive. Eu tenho o Quiz da Base, que vai me auxiliar a vender. Eu tenho o Quiz de Fragrâncias. Eu tenho a Deluke Digital, tá? Então, tudo isso são recursos online. Então, olha só. Vai dar muito mais do que 21, né? 21 formas de vender. Então, vejam quanto disso vocês não fazem. Todo mundo aqui cria já conteúdo para as redes sociais. Todo mundo aqui usa status de WhatsApp, Reels e Stories para engajar com os clientes. Todo mundo aqui faz lives uma vez por semana ou pelo menos há 15 dias para falar de produto e para interagir com os clientes. Todo mundo aqui já tem a sua loja do Mary Can Click, tá? Todo mundo aqui utiliza parcerias com amigas, influenciadores, e-mail marketing, canal do YouTube, Quiz da Base, Quiz da Fragrância, Skin Analyzer, Deluke Digital. Não, nem todo mundo. Então, pega tudo isso que eu falei, anota aí para você colocar em prática, tá? Olha quantas ideias fantásticas, maravilhosas para você trabalhar online, tá? Eu estou aprendendo a postar no meu status do WhatsApp todos os dias. Ele já me rendeu, gente, já me rendeu, eu acho que mais de 300 reais. E eu comecei há pouco tempo. Não sou uma pessoa que posta no status. Ontem mesmo eu olhei meu status, estava sem nada. Eu falei, Tatiana, não aprende de jeito nenhum, né? Aí já coloquei um monte de coisa lá e está rodando, entendeu? Então, assim, gente, a gente precisa fazer aquilo que a gente ainda não faz, tá? Quiz da Fragrância, Quiz da Base, vocês têm tudo no sistema, mas a sua diretora também tem. E eu, depois que acabar a aula, posso colocar para vocês lá no Transformação. É só vocês me lembrarem, tá? Então, isso em respeito à venda online. Você tem toda essa gama. Vamos para a venda presencial, tá? O que nós temos de venda presencial? Workshops e sessões de beleza, tá? Então, a gente pode organizar evento no qual as clientes podem experimentar os produtos. Dentro desses eventos, a gente pode oferecer sessões personalizadas, gente. Então, olha só, você tem todo um festival at play de dois meses atrás para trabalhar junto com essa linha. Então, eu vou fazer uma sessão at play, né? Eu vou fazer uma sessão team, eu vou fazer uma sessão geração Z. Eu não sei qual é o nome que você vai dar. Se você tiver dificuldade em criar nomes, você vai no chat e GPT, tá? Vocês têm usado inteligência artificial? Se vocês não têm usado inteligência artificial, gente, o Google já era, tá? O Google não existe mais. O Google ficou obsoleto e vocês não precisam pagar para utilizar o chat e GPT. Usa lá, fala qual é o teu trabalho, qual é o trabalho que você desenvolve. O Google fala que você quer sessões com nomes para um produto que é lançamento da Mary Kay, que é uma linha para geração Z, para pele sensível e etc e tal, tá? Final de semana eu sempre abastei o status, onde elas estão conectadas, yoga com skincare, vou fazer com a minha... Exato. Então, assim, gente, utiliza, tá? Utiliza da sua criatividade e da criatividade da inteligência artificial para você dar nomes. Os nomes, às vezes, muitas vezes, eles atraem as pessoas, tá? Quantas e quantas parcerias eu já fiz ao longo desses anos? Às vezes, no mesmo local, às vezes, anualmente, tem um hospital que eu faço já há anos. Todos os anos eles me chamam. Mas todo ano eu dou um nome diferente e faço uma proposta diferente, né? É uma proposta diferente de abordagem, de produtos. Para quê? Para que aquelas pessoas vejam que eu não estou levando toda vez a mesma coisa, tá? Parcerias locais. Parcerias locais é outro ponto para vocês explorarem, tá? Faça parcerias com salão de beleza, com academias, com lojas de roupa. Então, assim, vai para a rua ver o comércio. Eu fui com a Tamires na semana retrasada ou passada. Fazia um tempão que eu não fazia isso. Mas é uma habilidade que eu tenho há muitos anos. E todo mundo que é da minha unidade. Fiz isso com o Dara no Guarujá. Todo mundo que é da minha unidade, eu tenho disponibilidade de fazer isso, né? O que é isso, Tatiana? Eu vou para a rua na tua região, na região da consultora de preferência e vou mostrar para ela como é que ela entra num salão de beleza, como é que ela faz uma parceria, como é que ela aborda, como é que ela faz uma parceria. É simples fazer isso. Cecília nunca tinha feito isso na vida. Fez e fechou. Foi ou não foi, Cecília? Só deu falar para ela, olha, assim, esse é o diálogo, é isso que você vai fazer. Aí a Denise, que tem uma super habilidade em fazer isso, falou, olha, eu faço assim, eu faço assado. A Mônica também deu os pitacos dela. Ela foi e fechou. Então, assim, a gente só precisa ter o quê? Boa vontade de ir, tá? Então, se arruma linda, maravilhosa. Não dá para ir com os cabelos arrumados, assim, do jeito que eu estou hoje. Toda espinafrada, porque senão aí, minha filha, as pessoas não vão querer fechar a parceria com você. Mas você vai linda, maravilhosa, arrumada, e eu tenho certeza que você vai ter um super resultado, tá? Então, faça aí essas parcerias locais. Parcerias locais, eu falo que é na tua região. Eu não preciso sair do Tatuapé para fazer um salão de beleza no Jaguará, no Jaragué, Jaraguá, Jacara, sei lá onde que é, no outro lado do mundo, Osasco, tá? Eu fui sábado para Osasco, eu demorei duas horas para chegar em Osasco. Então, assim, eu não vou fazer isso numa parceria, gente. Pelo amor de Deus, eu quero buscar aqui, no entorno da minha casa. Eu moro no Tatuapé? Eu vou procurar Tatuapé, eu vou procurar Penha, eu vou procurar Moca. Eu vou procurar aqui no entorno da minha casa, porque eu sei que eu tenho muitas e muitas possibilidades, tá bom? Eu sempre fiz isso. Eu fico triste quando eu vejo vocês de sexta, principalmente, porque eu sei que nem todo mundo pode trabalhar de sábado, tá? Por causa da família, por causa de religião. Mas eu falo para vocês, eu sempre trabalhei de sexta e de sábado por conta das parcerias, né? Eu fiz isso até eu... Acho que eu fiz isso sempre. Acho que esse é o ano que talvez eu menos esteja trabalhando aos sábados, porque me dispus a me organizar melhor e poder usufruir um pouco mais os sábados com a Bruna, né? Mas eu sempre trabalhei de sábado e domingo em parcerias, gente. Quem me conhece sabe. Eu gosto de fazer salão de beleza. Por quê? Porque no salão de beleza a pessoa vem pronta para se cuidar. Ela vem disposta para se cuidar, né? Ela geralmente está sem nada no rosto, muitas vezes. Principalmente se ela sabe que vai ter um dia de beleza lá. Você pode até colocar no convite, né? Venha cuidar da sua pele, fazer uma automaquiagem comigo. Enfim, você pode colocar isso no convite. Enfim, eu sempre fiz. Então, vocês que querem um resultado melhor no negócio de vocês, tenham atenção de terem essas parcerias, tá? Quando eu fui fechar com a Tamires, tiveram salões. A gente foi em oito. Ela já saiu com três fechados e depois acho que fechou já mais dois. Mas teve um salão que falou para ela, não, você pode vir a partir de quinta. A partir de quinta é cheio. Eu já fiz salão especializado em cabelo afro, que era cheio todos os dias. Eu fiz numa terça-feira a primeira vez. Eu bombei de vender. Primeira vez que eu fiz esse salão, eu estava grávida da Bruna. Eu e uma outra consultora, a Patrícia Borges, as duas estavam grávidas. Nós chegamos lá bem cedo e a gente saiu tarde da noite. Porque o salão bombava, né? Então, às vezes, esse salão especializado não tem dia. Por quê? Porque são poucos que existem, né? Inclusive na cidade de São Paulo. Esse, no caso, era no Belém. E assim, bombou e a gente vendeu pra caramba, tá? Então, gente, qual a ideia de você ter essas parcerias toda semana? Você aumentar o teu volume de vendas. Então, sexta-feira é um dia que eu voto pra você estar numa parceria. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que fala pra mim que quer um resultado melhor do que o que ela tem. E ela não está em parceria na sexta-feira. E pra todas vocês que têm possibilidades de trabalhar aos sábados, na minha opinião, aos sábados, deveria estar também numa parceria. E não adianta ser a mesma parceira. A Denise hoje, que é a consultora aqui... A uma das consultoras que a gente tem na unidade, que tem muitas parcerias. A Denise e a Mônica têm também. Elas têm vários parceiros. Então, assim, cada final de semana está num canto. A Denise hoje não está em aula mesmo porque ela está a semana toda num salão na Moca. Inclusive, hoje, segunda-feira, porque ele abre de segunda a sábado, esse salão. E é um dos lugares que ela mais tem resultado em parceria há muitos anos. Então, é isso, gente. Vocês entenderam isso? A importância da parceria vai aumentar o volume de vocês. Feiras e eventos. O que, às vezes, eu não gosto? Quando a gente tem que pagar muito pra estar numa feira e num evento. Então, às vezes, vocês me falam assim... Ah, eu fui convidada pra um bazar. Tenho que pagar R$ 500. Eu, particularmente, não gosto de custos altos em feiras e em eventos. Por quê? Porque, pra valer a pena, você tem que vender muito. Agora, por exemplo, a Elenilde vai sempre numa feira, não é, Elenilde? É aquela lá que você faz. Quanto é que você paga lá, Elenilde, pra gente? Pra compartilhar aqui com elas. É a feira de Santana do Parnaíba. Lá eu pago duas cestas básicas. E como é que é, geralmente? Maravilhoso. No final de semana, geralmente, de R$ 3.000 a R$ 4.000 de vendas. É isso. Pronto. Entenderam? Então, feiras, bazares, são maravilhosos? São maravilhosos. Agora, você precisa ponderar. Tá? Ah, ele tá me cobrando o X. Qual é o público? Você já fez alguma vez? Conhece alguém que já fez? Teve resultado? Não teve resultado? Ela tá fazendo essa feira faz anos, né, Elenilde? Começou na pandemia, não foi isso? Né? Que eu até fui nessa... Acho que é a primeira vez, né? Que você foi. Foi. Isso. E a primeira vez que eu fui, lembra que eu liguei pra Tati, porque eu fiquei muito na dúvida. Era um pouco longe de casa. E o custo, vai ter um custo, né? Então, mais ou menos R$ 250,00 por duas cestas básicas, né? Então, eu liguei pra ela pra pedir opinião. Aí, ela falou, tenta. Então, tentei e foi maravilhoso. No dia, acho que tinha umas quatro Mary Kay, né, Tati? Tinha. A gente era, inclusive... Porque ela tava num lugar, eu tava com uma outra consultora num outro, aí tinha ainda uma outra... Então, assim, o que não faltava era a Mary Kay. E mesmo assim, foi maravilhoso, né? Foi. Foi maravilhoso. E ela fez a parceria lá, né? Então, assim, a pessoa agora, quando pensa em Mary Kay lá, pensa nela, né? Porque sabe o trabalho que ela faz. E pra ela é sempre maravilhoso. Então, assim, gente, vocês entenderam? Eu faço aqui no bazar do meu prédio, faço... Toda vez que tem bazar, eu me meto de fazer. Já vendi R$ 5.000 no bazar aqui do meu prédio, mas já vendi R$ 400,00. Mas por que eu faço? Porque não vai entrar outra Mary Kay aqui. Teve um bazar que eu não fiz, que entrou uma outra Mary Kay. Que nem do prédio era. Ah, papai, que eu vou deixar isso acontecer. Mas tem gente errando, entendeu? Então, tendo ou não venda, eu tô lá. Tem um custo? Também tem um custo. Mas eu pago pra ver. Então, vocês têm que analisar isso, tá? Mas busca fazer. Se você mora em condomínio... Gente, por que você não faz um bazar no teu condomínio? Por que você não une as empreendedoras do condomínio pra vocês fazerem um movimento aí? Aqui mesmo, no meu prédio, virou, mexeu, a gente faz. Tem um grupo que é só de vendas, onde quem mora aqui posta aquilo que vende. Enfim, gente, façam esse movimento. Outra ideia. Crie um programa de fidelidade pro seu cliente. Isso você pode fazer pro cliente que você vende online ou que você vende presencial. Como é que é essa venda, esse programa online? Você vai recompensar o teu cliente com descontos ou com produtos. Então, olha, a cada R$100,00 em compra, você ganha um adesivo. Você ganha uma marquinha. Quando você chegar a R$1.000,00 em compras, ou seja, 10 marquinhas, você ganha um desconto. Você ganha um produto. Então, trabalha... Gente, eu adoro o programa de fidelidade. Eu falo que eu, durante muito tempo, eu tive um programa de fidelidade. Aqui num salão, em frente ao meu prédio, que era de unha. E eu ia pro campo, porque a cada 10 mãos, uma era gratuita. E eu achava isso maravilhoso. Entendeu? A cada 10 mãos, uma ser gratuita. Enfim. Aí, ela tirou esse programa de fidelidade. Eu deixei de ir. Entendeu? Eu deixei de ir. Em vez de eu ter que atravessar a rua, agora eu falo isso aqui. Geralmente, aqui. É que eu mudo muito, né? Mas, faço aqui no salão do meu prédio. Então, assim, gente. Eu gosto disso. Ah, a Mary Kay fez. No Mary Kay é um clique. Vocês viram exatamente. A cliente que compra R$300,00 em cuidados com a pele, vai ganhar uma necessaire. Este mês. Vocês viram isso, gente? Fantástico. Isso que a Mary Kay fez também. Então, crie programas de fidelidade para as suas clientes. Ah, eu não preciso. Porque as minhas clientes já são super fiéis. Você vai fidelizar muito mais. Você vai fidelizar cliente que ainda não é fiel. Outra coisa, gente. Ofereça consultoria personalizada. Ofereça para os seus clientes consultorias individuais. O que é? É a facial. A consultoria individual é a facial. Você vai para atender a sua cliente. Você vai para ver as necessidades dela. É você com... Gente, facial eu particularmente amo. Porque facial é aquilo que você leva. Coloca uma mesa linda, maravilhosa. Você já sai de lá com produtos que ela comprou para ela. Com produtos que ela vai presentear às pessoas. Eu adoro. E uma facial... Não sei se vocês percebem isso. Mas numa facial, você gera uma conexão muito mais rápido com o teu cliente. Você consegue se conectar porque é só você e o cliente. Então, assim, gente. Tenham essa habilidade. Tenham essa personalidade agradável de fazer isso. Cecília, você compartilhou comigo, né? E muitas das minhas consultoras, às vezes, compartilham comigo. Ah, eu fui numa cliente. Fiz uma venda de 700 reais. Mônica já compartilhou comigo, mesmo um sábado, que ela não ia para uma parceria. Ela falou, ah, não marquei a parceria porque eu vou numa cliente. Mas eu tenho que fazer nessa cliente aquilo que eu não vou fazer no salão. E fez. Olha a Joyce compartilhando. 1.200 no sábado para uma família de uma cliente. Fui até ela para ensiná-la a usar o sistema. E falei para ela chamar as filhas. E ela vendeu 1.200 reais. Fora o que já tinha vendido para a cliente. Não sei. Então, vocês imaginam isso? Maravilhoso. Olha, fora o que ela já tinha vendido para a cliente. Maravilhoso, gente. Então, assim. Eu gosto. E é muito menos trabalhoso do que uma parceria. Agora, se você falar assim, ah, então só vou fazer facial. A parceria, por outro lado, a parceria você tem volume de pessoas. Então, pode ser que atendendo essa família, ela vendeu mais do que ela venderia num salão que ela tem parceria. É fato isso. É fato. Só que na parceria você tem também volume. Então, não restringe. Essa aula é justamente para te falar isso. Não restringe ao teu negócio a só um ou outro jeito de trabalhar. Expanda. Expanda. Se você tiver essa disposição e essa disponibilidade de você expandir, os seus resultados serão melhores. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Box da beleza. O box da beleza, vocês estão vendo. Inclusive, tem as caixas da beleza. Amanhã eu vou estar no Pink Day, eu vou levar várias caixas das belezas para eu presentear. Olha a minha Cecília com a dela, com a caixa da beleza dela, maravilhosa. Então, assim, o que é uma caixa comum ou uma caixa personalizada? Eu mesma ganhei uma caixa da Mary Kay rosa, redonda, maravilhosa. Eu vou usar aquela caixa também como box da beleza. A caixa veio com algumas coisas que a Mary Kay mandou para eu ser do conselho, mas eu também vou usar aquela caixa linda como box da beleza. O que é o box da beleza, gente? Pode ser a oportunidade de você mandar produtos para os seus clientes experimentarem. mandar o sistema novo, mandar alguns produtos do Festival At Play e mandar a fragrância. Ou você pode mandar a caixa para uma experiência com diferentes segmentos, certo? Você vai mandar ali diferentes segmentos. Pele, maquiagem e fragrância. Pode ser tudo numa mesma caixa. Ou você pode fazer caixas diferentes. Nessa caixa, ela não usa cuidados com a pele, então eu vou mandar só cuidados com a pele. Uma linha de rosto, uma linha de mãos, lábios e uma linha de corpo. Então, você mandaria a nova linha, por exemplo, você mandaria o lábio de seda, você mandaria a mão de seda e você mandaria um sistema para o corpo. É uma ideia. Na outra, você vai mandar só maquiagem, porque ela já usa cuidados com a pele. E na outra, você vai mandar só fragrâncias. É você quem vai definir, tá? Ou você vai dar para essa pessoa uma experiência, para ela ter essa experiência com diferentes segmentos. Ou você vai focar num segmento só, para ela ter essa experiência maravilhosa. Vai depender da sua cliente. Se você tiver com dúvida, se faz tudo junto ou separado, pergunta para a sua diretora, que ela vai poder te auxiliar, porque isso vai mudar muito de acordo com a tua cliente e de acordo com aquilo que você tem também de demonstração. Uma outra ideia, gente, é sugerir uma assinatura mensal. Então, o que é isso? Eu vou oferecer para os meus clientes uma caixa mensal com produtos, lançamento, amostras, mas é uma caixa surpresa. Ele não vai escolher o que ele quer lá dentro. Mensalmente, eu vou mandar produtos para ele nessa caixa. E ele vai me pagar 100 reais no mês, 50 reais no mês. Como é que isso funciona? Por exemplo, eu fiz um tempo, parte de um clube de vinho. Então, eu pagava nesse clube de vinho, X reais no mês, tá? E esse clube de vinho, do vinho, ele me mandava o vinho que ele escolhia junto com uma carta. Falando do vinho, era super legal, né? Por que que era super legal? Porque eu ficava naquela expectativa, qual era o vinho que ele ia mandar, o que será que é esse vinho, como é que será, é para comer com o quê, com o que será que ele harmoniza, e era bem legal. É a mesma coisa que você pode fazer com o teu cliente, tá? Então, você pode criar para ele uma assinatura mensal. E com o que você vai fazer isso? Com as suas clientes VIPs. Então, eu estou desenvolvendo, né? A partir deste mês, a tenaturas mensais para os meus clientes VIPs. E aí, você vai escolher um valor que seja interessante para o seu cliente. E aí, dentro deste valor, você vai mandar a caixa para ela. Então, sei lá, se for R$100, dá para você mandar. E aí, é o preço do produto, mas a postagem, tá? Dá para você mandar, por exemplo, um produto de corpo e um produto de maquiagem. Ou um produto de rosto e um produto de maquiagem. Ou só uma fragrância, de repente. Enfim, gente, é uma caixa surpresa, tá? Ela gostou do produto? Maravilhoso. Usa o produto. Ela não gostou? Ela vende. Ela vende. Ela dá o produto. Ela apresenteia alguém com o produto, tá? Você pode também criar dentro dessas... Do box da beleza. Ou mesmo dessa assinatura mensal. Temas especiais, tá? Então, temas especiais. É o Outubro Rosa. É Natal que a gente vai ter. É o Ano Novo. Então, sei lá. Em Outubro, vai ser a assinatura mensal do Outubro Rosa. Em Novembro, já é do Natal. Em Dezembro, já é do Ano Novo. Do Réveillon, e etc. E aí, você pode pensar em temas. Dia das Mães, Namorados. Cada mês, a gente vai ter um tema em específico, tá? Uma outra ideia, gente. Parcerias com outras marcas, tá? Então, às vezes, tem alguém que vende bijuteria. E essa pessoa que vende bijuteria é uma pessoa que você pode fazer uma parceria. Uma parceria para vocês fazerem alguns eventos juntos. Para ela te apresentar clientes e você apresentar clientes para ela. Mesmo até dentro desse box, tá? Então, você vai se associar com, por exemplo, pessoas que também trabalham com adereços de cabelo. Sei lá. E nós vamos fazer box personalizados para as nossas clientes. Enfim. Pessoas que trabalham com serviços. Serviços. Então, a pessoa ganhou um batom, mas ganhou também uma unha. Me associei com o salão. E aí, a pessoa vai conhecer o trabalho e a expertise daqueles funcionários daquele salão. Então, percebem, gente? E aí, é claro. Com quem você vai fazer essas parcerias? Com pessoas que você conhece, que você confia, que você sabe do trabalho, né? Eu faria uma parceria tranquila dessa com a pessoa, por exemplo, que eu faço drenagem. Que é uma profissional maravilhosa. Então, assim, quem são as profissionais maravilhosas que você conhece? Que, de repente, você vai fazer uma parceria para você fazer um box da beleza assim, tá? Uma assinatura mensal. Não, a box da beleza, não. Uma assinatura mensal assim. Tudo bem? Tá? Se tiverem perguntas, vão colocando no chat, que eu estou aqui de olho no chat. Outra ideia. Trabalhar com amostras. Então, a gente tem amostra de fragrância, mas a gente não tem amostra de produtos, porque fica muito caro para a Mary Kay produzir isso e fica muito caro para a gente comprar. Então, nós vamos produzir as nossas amostras. Isso não é atestado pela Mary Kay. Isso não é atestado pela Anvisa, mas nós que trabalhamos com amostras, e a gente fez isso muito durante a pandemia, era praticamente uma das únicas formas que a gente trabalhava, a gente vendia e vendia muito. Então, se eu vou entregar um sistema de cuidados com a pele novo da Mary Kay, eu vou colocar uma amostra de uma detox, de máscara detox, porque eu sei que isso vai conectar com aquele cliente. Eu vou colocar um algodão embebido e deixar ele dentro do saquinho, para não o secar, com uma água micelar, porque eu sei que isso vai conectar com aquele cliente. Eu vou colocar uma cor de batom nude, sei lá, ou um brilho labial, um pincel embebido ali com ele, com o Sherylusion, porque eu sei que isso vai conectar com a geração Z. Vocês têm dúvida que o Sherylusion conecta com a geração Z? Não tem. Se vocês têm essa dúvida, não tenham, tá? Elas adoram brilho labial e quanto menos aparecer, melhor. Enfim, gente, então vamos trabalhar dentro aí de todas essas possibilidades, tá? E a amostra de fragrância que nós temos, né? Eu não sei quem deu essa dica, eu acho que foi a Elenilde. Põe a amostra da fragrância ali, põe a amostra da fragrância ali, põe a amostra da modem charme e borrifa na sacola modem charme. Pessoa vai abrir a sacola, já vai sentir aquele cheiro. Então, assim, você vai vender, tá? Coloca das fragrâncias que você acha que mais conecta com aquela pessoa em específico. Outra ideia, promoções de lançamentos. Então, a Mary Kay fez essa promoção esse mês para vocês e para os clientes, para a gente e para os clientes. Mas e quando ela não faz? Você pode fazer. Por que você não faz combos junto com o festival Etplay e esses lançamentos de agora? Se você tem produtos da Etplay aí, se você tem bases da Etplay aí, então é pensar em combos, em promoções. Cliente gosta de promoção e vocês sabem disso, tá? Então, assim, a Mary Kay tem feito muitas porque utilizem essas promoções para chamar a atenção do seu cliente. Outra coisa, parcerias corporativas, tá? Eu não sei como é que estão os agendamentos de vocês, mas, assim, setembro é um mês para você já ter bastante parceria corporativa. Coloca aí para mim no chat, porque já é mês das secretárias. Outubro é mês que bomba parceria corporativa e assim vai outubro e dezembro também. Parcerias corporativas. Então, eu vou fechar com empresas. Eu vou fechar com empresas de diferentes segmentos. Tecido, transporte, tinta, ris. Eu vou fechar com hospitais, UBS. Agora, gente, hospital UBS, setembro amarelo. Todo mundo que trabalha com a área da saúde está envolvida com esse negócio de setembro amarelo. É uma coisa para vocês pensarem, tá? Em parcerias. Enfim, gente, parcerias com empresa. Eu vou buscar ali quais são as empresas da região dentro daquele segmento. Vou mandar material para eles. Vou ligar, vou mandar material online e vou aguardar aí o retorno deles. Mas não aguarda muito, não. Não teve retorno em uma semana, liga, fala, Cecília, você viu o e-mail que eu te mandei? Quando é que você gostaria de fechar essa parceria? Como é que a gente pode fazer? Qual seria a melhor data para você? E vai esquentando aí essa parceria. Fica no pé mesmo, tá? Fica no pé. Você precisa se fazer ser lembrada, tá? Então, fique ali, ó, no pé dessas pessoas, certo? Bom, o que mais que nós temos aqui? Então, eventos de networking, tá? Essa é uma outra ideia. Então, assim, em todos os bairros hoje em dia, eu mesma estou sendo convidada para uma que chama, acho que, Confreiras. Meu Deus do céu, a moça não para de me convidar. E eu acho que deve ser maravilhoso, mas eu só ainda não fui porque eles cobram muito caro pela parceria, né? Então, assim, mais de 4 mil reais para o ano. Você divide isso no ano, gente? É caro, é caro. É um investimento mensal caro. Mas tem outras que você pode fazer. Eu tenho a Ana Paula Souza, que é da nossa área, que ela tem parceria com o BNI, por exemplo. E ela, sim, o investimento lá é alto também, mas o retorno que ela tem é muito maior no ano do que o investimento dela. Então, assim, ela já entendeu que isso vale a pena. Eu ainda não entendi. Eu preciso realmente, né, para eu entrar. Eu acho fantástico que ela faz um trabalho belíssimo lá e ela tem um super retorno no negócio dela. Mas eu ainda tenho um pouco de insegurança. Mas tem muitos eventos de networking que não são cobrados, tá? Ou que o custo é muito pequeno. E tem aí no seu bairro, tá? Mulheres empreendedoras. Se você buscar nos grupos de Facebook, tá? Ou mesmo grupos de WhatsApp do teu bairro, você vai ver que tem muitos grupos que fazem isso. Juntam as pessoas empreendedoras para discutirem, para uma trabalhar com o cliente do outro, fazerem parcerias e divulgarem a marca. Isso é maravilhoso, tá? Workshops em lojas parceiras, eu já disse. Então, não vou falar disso, tá? Outra estratégia, que são estratégias voltadas aí para a fidelização e que vão ajudar a gente a vender. Programas de indicação, né? Então, incentivar os seus clientes a indicarem amigos, né? E aí você vai incentivar como? Com descontos, com produtos. Então, assim, sempre tem, olha, a cada três amigos, a três amigas que você indicar, porque eu sei que as suas amigas compram o Mary Kay, mas não estão comprando comigo. Então, a cada três pessoas que você indicar e que elas realmente não têm um consultora, eu vou te dar um presente, eu vou te dar uma base, eu vou te dar um desconto de X%. Então, trabalhar esses programas de indicação com as suas clientes. Lembra que tem que ter um ganha-ganha. Ganha a sua cliente, ganha você, tá? Gente, eu não falei da Bolsa 48 Horas, mas ela está muito ligada aí na caixa box. Então, Bolsa 48 Horas é uma outra ideia, só que ela é menos elaborada, vamos dizer, do que uma caixa box, tá? Na Bolsa 48 Horas, você nunca coloca muito produto, não. Então, ou é só um sistema para corpo, ou é só um sistema para o rosto e uma fragrância. Então, são poucos produtos, tá? Você pode, de repente, ter uma caixa, uma Bolsa 48 Horas, só com as fragrâncias. Olha que maravilhoso, né? Então, vou mandar para aquele público em específico, só fragrâncias. Para elas conhecerem, para elas experimentarem, você vai vender. Não tem como não vender, gente. Espera aí que alguém ligou algum. Pronto, acabou. Não tem como não vender. Então, trabalhe isso, essas Bolsas 48 Horas também, tá? E fazer eventos exclusivos para os seus clientes fiéis, tá? O que é cliente fiel, gente? Então, acabou de ter um lançamento e a Mariazinha é minha cliente fiel. Então, eu vou até ela, eu vou mostrar os produtos, eu vou mostrar os lançamentos, eu vou mostrar as promoções. Ou eu vou fazer isso na minha casa, de repente. Vou fazer um chá, vou fazer um encontrinho. Eu tenho a Jaque. A Jaque começou a fazer... As clientes fazem na casa delas e as clientes... E ela vai com esse grupo de mulheres empreendedoras na casa das clientes. E aí, o que a cliente que abriu a casa ganha? Ganha produto, ganha presente, ganha desconto, ganha alguma coisa. E ela tem feito isso muito em Carapicuíba, gente. Ela aumentou absurdamente as vendas dela. Ela tem feito com o pessoal da igreja. Ela é adventista. Então, ela pegou com o pessoal da igreja, que é um nicho grande que ela tem lá. E ela está fazendo isso na região de Carapicuíba. É um trabalho bonito. E ajuda todo mundo. Então, são mulheres empreendedoras que se juntaram e estão indo fazer eventos. E você pode fazer eventos exclusivos aí para as suas clientes. Dê nome para esses eventos, tá? Ó, Jordana compartilhando com a gente. Eu vendi sete batons em uma bolsa 48 horas. Este final de semana, só com a bolsa. Quantas pessoas compraram esses sete batons, Jô? Foi uma só ou foi mais do que uma? Então, olha, uma só. Ixi, meu Deus do céu. Uma pessoa só comprou sete batons. Né? Maravilhoso. Eu coloquei um texto para vocês até, falando. Vocês viram esse texto? Falando do batom rosa, do batom vermelho, do batom nude, do batom roxo. Porque é isso. Inconcebível uma mulher ter um só batom. Por quê? Porque naquele dia que ela quer se sentir mais poderosa, ela vai colocar um batom nude? Vai colocar um batom vermelho. E naquele dia que ela está mais romântica? Ela quer um batom rosado. Então, assim, a gente precisa ter diferentes. Olha aí, ó. Sete batons para uma só cliente. Né? Então, vocês vejam aí que coisa maravilhosa. Né? Perguntas. Perguntas em relação a todas essas estratégias. Eu falei que eram 21 estratégias, mas eu acabei falando bem mais do que 21 estratégias. Porque ao longo aqui, ó. Estou com tudo isso aqui escrito aqui, ó. Mas ao longo eu fui lembrando de outras estratégias. E coisas que eu também coloco em prática. E que dão um super resultado, tá? Uma outra estratégia, gente, para você aumentar a tua venda, é você mandar a Deluxe para as suas clientes. Tá? Então, você pode mandar uma Deluxe personalizada. Você pega uma Deluxe. E aí, eu vou mandar essa Deluxe para a Elenilde. O que a Elenilde gosta? Eu sei que a Elenilde ama cuidados com a pele. E eu sei que a Elenilde ama fragrância. Tá? E aí, eu pego. E aí, nessa Deluxe, eu vou personalizar. Eu vou colocar post-its. Eu vou riscar a Deluxe. Eu vou deixar aquela página marcada. E falar, olha, Elenilde, essa é uma Deluxe que eu formatei e eu idealizei exclusivamente para você. Com produtos que eu penso que são a sua cara e que vão fazer muita diferença para você. E ela vai receber aquela Deluxe personalizada e ela vai amar aquilo. E aquilo vai te trazer resultado. Tá? Você vai enviar pelo correio se ela mora longe de você. Mas se ela não mora longe de você, você vai deixar na casa dela. Você vai entregar em mãos junto com o bombom, junto com uma amostra de produto, etc. E tal. Elenilde está me lembrando aqui o consórcio. Tá? Consórcio é uma coisa que há pouco tempo eu também mandei para vocês. Tem algumas pessoas que chamam de tanomoshi. É uma coisa que também dá um super resultado. Consórcio. E eu não preciso ter um consórcio. Eu posso ter vários consórcios. Minha sugestão é que esse grupo de consórcio seja formado pelas próprias clientes. Então, assim, se são clientes da academia. Então, eu pego uma líder ali que é a Jordana. E a Jordana traz as amigas. As quatro amigas, as cinco amigas. Aí, no meu grupo da igreja, é a Andrea. Então, a Andrea é a líder daquele grupo. A Andrea é quem vai selecionar quem são as pessoas. Porque, assim, elas ficam comprometidas com elas mesmas. E vocês já entendem o consórcio, como é que funciona. Todas essas pessoas vão dar um dinheiro no mês. 50, 100 reais. Então, se eu tenho cinco pessoas. Quatro pessoas vai dando 100 reais. Eu tenho 400 reais no mês para aquela pessoa daquele grupo comprar. Quem vai ser a das quatro pessoas que vai ser contemplada no mês de setembro? Não sei, vai ser sorteio. Foi a Cecília. Mês que vem, a Cecília não entra no sorteio. Só entram as outras três. Quem foi a contemplada? A Elenilde. No outro mês, a Elenilde e nem a Cecília entram. Porque quem vai ser contemplado vai ser o Henrique. E assim vai. Tá? Então, assim, isso. Eu também não gosto de grupos grandes. Por quê? Porque senão demora demais para todo mundo ser contemplada. Então, grupos pequenos. Quatro, cinco, seis pessoas. Porque aí, no máximo, seis meses todas são contempladas. Qual é a vantagem? Aquela pessoa que vai ter lá 300 reais para tirar no mês, ela vai comprar os 300 reais que ela tem direito, mais alguma coisa. Tá? E você mantém essas clientes ali também sempre em contato com você. E consórcio funciona. Tati, eu posso ter quantos consórcios? Quantos você quiser. Pense em nichos. São as pessoas do seu condomínio. São as pessoas da sua academia. São as pessoas da sua igreja. São as pessoas da escola da sua filha. Então, são pessoas. São nichos diferentes. E aí, você vai trabalhando esse consórcio. E cada mês, uma vai ser contemplada ali. Maravilhoso isso. Elas vão amar, sem dúvida alguma. Tudo bem em relação a isso? Tá? Então, essas foram ideias. Algumas ideias para vocês colocarem em prática. Tatiana, eu tenho que colocar todas essas ideias? Você não vai dar conta de colocar todas as ideias. Mas, por mês, você tem que colocar pelo menos cinco ideias em prática. Você vai ver que tem uma outra ideia, por exemplo, que você não vai tirar mais do seu dia a dia. Por exemplo, se você é uma pessoa que está com a habilidade de vender online, a habilidade de vender online, você vai colocar aquilo e não tem mais como. Não é porque esse mês você fez muita parceria que você não vai vender online. Você vai só associando. Então, escolha pelo menos cinco estratégias de vendas mensais. Eu falei de mais que 20 estratégias aqui. Agora, é isso. A caixa da beleza... Eu vou fazer o box da beleza. Sair de uma cliente com o box, eu vou para outra. Esse box não volta nunca mais para a minha casa. Eu vou trabalhar com bolsa 48 horas. Tirei essa bolsa da minha casa, ela não volta nunca mais. Ela vai para outra, para outra cliente. Então, você precisa fazer o teu negócio girar. Porque se você ficar olhando para a caixa, olhando para a bolsa, não fazer... Acabei um consórcio, não fiz outro, não montei outros grupos. Não, gente. O negócio aqui, ele precisa girar. Ele é rotativo. Você precisa fazer ele realmente andar. E como é que a gente faz andar? Não trazendo para casa nada disso. Fechei uma empresa, lindo, maravilhoso. Continuo marcando, porque eu vou fechar mais. E aí, fidelizo essa empresa. Eu não vou fazer a mesma empresa todos os meses. Eu não vou fazer, às vezes, a mesma empresa nem todos os anos. Então, eu preciso de muitas parcerias. Eu não vou fazer todos os salões, todas as semanas. Então, eu preciso de volume. Então, modifiquem as estratégias. Nenhuma dessas estratégias é ruim. Pode ser que você não tenha trabalhado adequadamente em uma estratégia em outra. Pode ser que você não tenha ajustado, que você não tenha persistido. Mas nenhuma é ruim. Todas elas vão te trazer resultado. Então, a sugestão é escolha cinco, coloque em prática. E venda esse mês de setembro, não o dobro do que você vendeu em agosto. O triplo que você vendeu em agosto. Se você colocar tudo isso em prática e associar com esse novo lançamento, vocês vão vender o triplo do que vocês venderam no mês de agosto. Com toda a certeza do mundo. Combinado? Combinado? Olha, beijo gigante para vocês. Eu sei que amanhã eu vou encontrar muitos de vocês no Pink Day. Então, acabou o intervalo do almoço, vão lá perto do grupo das nacionais, vamos tirar uma foto linda, todos juntos, tá bom? Vamos ficar juntos. Vocês que são aí da minha unidade, eu quero ficar com vocês. Vamos almoçar juntas. Eu gosto, eu gosto do contato pessoal. Então, vamos combinar. Vocês que vão no Pink Day, acabou o Pink Day. Vai todo mundo lá para frente, perto das nacionais, para a gente tirar uma foto linda, maravilhosa. Combinado? Combinadíssimo? Beijo gigante, foto para a gente postar. Fiquem com Deus, vocês moram no meu coração. Beijos. Até amanhã.